Minha gente linda, tudo bem com vocês? Tô de volta com mais um NathSense Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês Um tema bem bacana De quanto tempo demora pra um cabelo, né? Se recuperar aí De um corte químico De uma detonação total Esse tema foi sugerido Aqui por uma inscrita do canal Lá na minha fotinha que eu coloquei Na comunidade do Youtube Perguntando assim, né? Vocês tem alguma pergunta, sugestão de vídeo? Coloca aí, ela botou assim Nath, pergunta, vem pra mim quanto tempo demora Deixa eu pegar minha folhinha Tô com preguiça, um, dois, três e já A pergunta dela foi Em quanto tempo é possível Recuperar o cabelo? Então hoje é o nosso tema de vídeo Eu espero que você goste muito Se você tá passando por um processo de corte químico Se você tá aí numa busca desenfreada Pra poder recuperar esse cabelo Vou pedir o teu like aqui nesse canal, gente Seu gostei é muito importante Moto passando Uuuuh Dá aquela valorizada Se você gosta do meu conteúdo Acha o canal bacana Deixa o teu like aqui pra mim É a única maneira que vocês têm De valorizar o meu trabalho E é claro Se inscreva, né, meu amor? Clique em inscrever-se de baixo do vídeo Vai aparecer um sininho Ativa ele Pra você não perder Nenhuma novidade Vamos bater um papo sobre isso? Quanto tempo é possível, né? Quanto tempo demora Pra recuperar Um cabelo detonado? Gente, falou de cabelo detonado? Falou comigo Porque eu detonei meu cabelo, tá? Falou de corte químico? Falou comigo Falou de quebra? Falou comigo Falou de queda? Falou comigo Porque NathSense e Natália Passou por tudo isso Sério, meu amor Quem me vê hoje Me acompanha há longos tempos Sabe, Nath Era bem legal Mas o teu cabelo Misericórdia Gente, é sério O negócio é muito sério Eu vou botar fotinhas aqui Pra gente ver Eu vou mostrar aqui Como que funcionou o meu cabelo Eu usava progressiva Decidi parar de usar progressiva E comecei a usar ENE Só que ENE Era uma coisa que eu já usei Há muitos anos atrás Antes da progressiva, gente A progressiva ainda não existia, tá? Então eu usei ENE Meu cabelo nunca teve queda Nunca teve quebra Por conta de ENE Eu já fui uma ENizada Antes da progressiva E aí passa a ano Meu cabelo voltou a cachear Tirei o ENE na tesoura Estudante Aquela coisa toda Entrei na progressiva Não saí mais E aí eu relembrei do ENE E resolvi usar Só que Um cabelo que já é processado Por alisamento Aí você vem e taca o que? ENE Outro Mais processos químicos O que acontece? Cabelo não Não aguentou O meu cabelo Gente, eu vou botar foto Para vocês verem A bagaça que estava O meu cabelo O meu cabelo Eu acho que eu tive quebra Não corte químico em si Porque eu dei aquela pausa Enfim Mas eu tive quebra Quebra, quebra, quebra Quebra capilar Gente Queda também Depois da quebra Eu entrei num processo Eu entrei num processo de queda Terrível Cai cabelo Olha, cai cabelo dormindo Cai cabelo no chão normal Quando vai lavar o cabelo Misericórdia O cabelo que sai Tanto cabelo no ralo E quando eu ia enluvar Era outra tristeza Então eu sei bem O tempo que eu demorei Eu não lembro quando foi Que eu cortei meu cabelo Mas tem uma seguidora aqui Que ela me segue Que ela é danada Ela sabe a data Ela falou Nath, foi em 2019 Ela sabe tudo da minha vida Né, gente Eu mesmo não lembro de nada E aí Eu cortei aqui Não, aqui não Aqui ainda tá grande Essa franja ainda tá grande Pra que eu cortei? Porque eu cortei Meu cabelo Aqui, gente Que isso, Nath Sério A minha franja A minha franjinha Tava assim, ó Vinha aqui assim Gente, olha Meu pai de céu Foi a única forma De eu me despedir Totalmente do Enê E dar força Pro meu cabelo crescer Foi o que aconteceu O meu cabelo Por si só Ele é um cabelo fino Por natureza Eu já fiz até um vídeo Aqui Meu cabelo é fino sim E daí Fiz o vídeo Coloquei aqui no canal Pra vocês E assim Eu demorei Pra recuperar o cabelo É uma coisa Crescer cabelo é outra Tá bom, gente Dá pra entender isso? O meu cabelo Ele não é um cabelo De crescimento rápido Tem gente que corta cabelo Hoje, daqui a dois meses Tá lá na cintura O meu cabelo Não é assim A minha genética Não é assim Melhorou bastante? Melhorou O chá de goiaba Fez crescer um pouco mais rápido? Fez crescer um pouco mais rápido Suplemento? Sim Tudo isso Sim, fez o meu cabelo Crescer um pouco mais rápido Mas mesmo assim Na minha cabeça Eu acho que ele ainda Tem um crescimento devagar Quanto tempo? Aí vem a pergunta Em quanto tempo É possível recuperar o cabelo? Eu acho que isso Depende muito Do tipo de dano Que tu fez no teu cabelo O meu cabelo Embora ele estivesse com queda E com quebra Não foi um dano severíssimo Foi um dano alto Mas não um dano severo Então eu demorei aí Dois anos Sério, gente É sério Recuperar cabelo Não é mole não Tá? Pra você dizer assim Eu recuperei o meu cabelo Comigo Foi dois anos Mas foi muito investimento Em máscara De altas tecnologias Máscaras cara Kerastase Alphaparf Aquela Rigen Foi muita Muitas máscaras Que eu comprei L'Oreal Pra me ajudar Nesse tratamento Nesse processo De recuperação Chá de folha de goiaba Depois que eu comecei Anos atrás Nunca mais parei Meu cabelo Nunca mais foi o mesmo A textura dele mudou Um pouco Embora ele ainda continue Sendo fino É O meu cabelo hoje Ele é mais resistente Ainda bora Que tem gente que Ai né Tu cabelo tá ralo Ai né O problema é meu Só meu Então gente Assim Recuperar um cabelo Não é fácil É Se você ficar no desespero Pra recuperar Sabe o que que vai acontecer Se o cabelo vai cair mais ainda Porque é preocupação O estresse Faz cabelo cair Então para Se entrega Gente Olha Não foi uma vibe Não é uma fase boa Eu sei Que não é uma fase boa Recuperar cabelo Meu cabelo tava aqui Eu não Era raro As vezes que eu me sentia bem Com meu cabelo curto Tem gente que ama cabelo curto Se sente muito bem Eu não Eu nunca me vi com o cabelo Daquele tamanho Eu gosto de cabelo curto Isso pra mim é um cabelo curto Sabe Menor que isso Me incomoda E eu também não sou fanzana De cabelo compridão Até a cintura Eu acho que também Vai me incomodar Eu tô tentando não cortar Tô tentando não cortar Mas eu não consigo Gente Já atrás Já tava incomodando Eu gosto do meu cabelo Assim Desse tamanho Esse tamanho Então já tô vendo Que tá na hora De passar a tesoura atrás Enfim É basicamente isso É tempo Gente Paciência Investimento Para com química Química zero Gente Sinto muito Eu fiquei quatro Ou cinco meses Sem passar nada Minha raiz Tava uns três Ou quatro dedos De cabelo cacheado Se eu quisesse fazer transição Eu poderia Só que Eu estava no processo De recuperação Então quanto mais tempo Você ficar sem química Melhor Claro que esse tempo Vai ser um tempo De cabelo feio Vai Você não vai se sentir bem Não vai se sentir bem Vai ter momentos Você vai nem querer sair de casa Por conta do seu cabelo Eu sei do que eu tô falando E eu sei que você tá vivendo isso Que isso acontece Mas vai por mim Olha pra mim lá atrás E olha pra mim hoje Eu tô feliz Eu tô feliz da vida Meu amor Sabe Encara a situação de outra maneira Tenta Se valorizar mesmo E o tempo Gente Dois anos Ter cabelo Vai demorar três anos Pra recuperar Não vou aqui mentir pra vocês E dizer que em um ano Você recupera um cabelo Gente Só se você não teve dano nenhum Porque em um ano Não dá pra recuperar um cabelo Cagadíssimo Não dá gente É pra lá É de dois anos Sabe Dois anos Três anos Isso tudo vai depender do Ah eu só tive um corte químico simples Eu recuperei em um ano Ok Mas você foi só um cortezinho de nada Que deu pra salvar Mas a gente que entra numa vibe aí De dano severo altíssimo Não dá gente É dois anos Três anos Sabe É dando aquela pausa no couro cabeludo É fazendo esfoliação no couro cabeludo Ativando a circulação sanguínea Usando a gila verde Tudo é que vai ajudar O seu couro cabeludo a ficar saudável A respirar Ele vai começar a responder Dando fios de cabelo novos pra você Fio de cabelo saudável Fio de cabelo forte Tomando suplemento Tudo isso Não vai acelerar o processo de recuperação Mas vai fazer o seu cabelo crescer forte e saudável Em questão do tempo mesmo meu amor A partir de dois anos aí Você pode começar a dizer Meu cabelo tá recuperado Porque não é fácil Não Tá bom? Bom amores É isso Olha Eu não sei se eu fui muito explícita Né? No meu tempo Eu recuperei meu cabelo com dois anos Eu, Nath A partir de dois anos Eu pude olhar pro meu cabelo e falei Recuperei Um ano e meio Ele tava andando Ele tava assim Na fase Tô quase Tô chegando Hoje eu vejo Meu cabelo é recuperado Graças a Deus Gente Ai que bom Nunca mais vou fazer uma cagada dessa Time que tá ganhando Não se mexe Tá bom meus amores? Beijo lindo no coração Clica nessa bolinha Pra você continuar aqui comigo Pra você se inscrever E ó Assiste esses próximos vídeos Que tá aparecendo pra você Fique com Deus E até a próxima